Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e hoje venho lhes apresentar uma convidada mais que especial, a professora Giselda Durigan, ela que é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo, Mestre em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo também e Doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas. Ela fez doutorado junto ao Royal Botanic Garden em Edinburgh, em Scotland, em Edmundo, na Escócia. E ela é pesquisadora científica nível 6 do Instituto Florestal do Estado de São Paulo e professora credenciada junto aos programas de pós-graduação em Ciência Florestal na Unes Botucatu e Ecologia na Unicamp. é membro do Corpo Editorial dos periódicos Restoration Ecology, da Society for Ecological Restoration, SER, S-E-R, o Journal of Ecology e... Nossa, eu não consigo pronunciar isso. RON, RONEA, RONEA, não consigo. Desculpa, Giselda. Ela é membro fundadora da Sociedade Brasileira para a Restauração Ecológica, a SOBRE, e desenvolve pesquisas em regiões de Cerrado e Mata Atlântica, atuando principalmente em ecologia de ecossistemas e ecologia aplicada à conservação e restauração ecológica. Sensacional! Pessoal, foi uma honra e um privilégio conversar com a Giselda. Ela é uma das maiores especialistas em plantas do Cerrado, em dinâmicas de ecossistemas do Cerrado, por que não, do mundo? Ela viajou pelo mundo inteiro aí, estudando os sistemas de savana ao redor do globo para entender melhor o Cerrado. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas aí nessa entrevista que está sensacional. Seguimos! Pessoal, lembrando das nossas redes sociais, nós temos lá no Facebook a nossa página Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace. Temos também um canal no Telegram, onde postamos algumas novidades lá. E lembrando também que nós temos três podcasts, que é o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse? Crianças, então sigam lá os nossos podcasts no Spotify e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox. E favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio da nossa plataforma. Este projeto, esse podcast, essa plataforma de podcasts, é um projeto independente e ele é mantido graças a um grupo muito especial de apoiadores e apoiadoras que acreditam nisso aqui, que gostam do projeto, que realmente resolveram se engajar e apoiar as nossas campanhas de crowdfunding lá no Padrim, www.padrim.com.br.desabrace ou no Catarse, no www.catarse.me.desabrace e os links estão no post desse episódio. E vocês podem entrar lá e contribuir a partir de um real. Então se você curte, você acredita nisso aqui, acredita nesse movimento, ajuda a gente lá para a gente poder continuar mantendo essa edição maravilhosa, com essa qualidade, né, que só melhora ao longo do tempo, porque através desse apoio nós temos condições de pagar por um editor profissional, comprar equipamentos e manter isso aqui rodando. Então ajudem aí, a partir de um real, faz toda a diferença. Vocês podem fazer também doações pontuais via PicPay ou Pix. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde estamos todos lá, a nossa bancada aqui, interagindo com a galera, um grupo muito bacana, ninguém dá bom dia à toa, tem moderação. E vamos agradecer aqui aos nossos novos apoiadores e apoiadoras na categoria gênero, lembrando que nós temos a categoria espécie, gênero e família. Na categoria gênero, o Caio Salles, o Paulo Henrique Bonavigo, a Maíra Della Vecchia e o Vilmar Biernacki. Na categoria família, muitíssimo obrigado à nossa querida amiga Carolina Cheida. Muitíssimo obrigado, pessoal, que se juntou ao movimento. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao MDA, o Movimento Desabraçando Árvores. Pessoal, além dos nossos apoiadores e apoiadoras, eu tenho que agradecer enormemente à nossa querida Caroline Gomes, a sacerdotisa do Movimento Desabraçando Árvores. Sigam lá o projeto independente também da Caroline, de alguns amigos, o arroba bichopreguiça responde no Instagram, onde eles têm postagens de divulgação científica, super legal. A Caroline está sempre ajudando a gente aqui no projeto. Então, muitíssimo obrigado, Caroline. E seguimos. Pessoal, uma outra forma de apoiar o projeto é comprando produtos na nossa lojinha online. Nós temos camisetas, pets bordados, kits de primeiros socorros, canecas. Entrem lá, comprem produtos na nossa lojinha que indiretamente você está contribuindo para o movimento, contribuindo para o projeto. Link no post para o www.loja.desabraç.com.br Pessoal, não deixem de enviar os seus e-mails com as suas pedradas, com críticas construtivas, sugestões interessantes. No nosso e-mail, o primeirapedra.desabraç.com.br Também está descrito no post do episódio. Então, entrem lá, interajam conosco, mandem ideias bacanas, comentem os episódios e mandem também os seus perrengues de campo para o nosso próximo episódio de Perrengues de Campo. Nós já estamos aqui angariando, recebendo os e-mails com os perrengues da galera. Quem ouve aí o podcast sabe os episódios sensacionais de Perrengues de Campo. Já foram quatro episódios e já estamos preparando o quinto. Então, mandem aí seus e-mails, seus perrengues, lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Antes de seguir para o episódio, pessoal, eu quero fazer um disclaimer aqui. A gente vive recebendo mensagens, seja no WhatsApp, no Instagram, por e-mail, do pessoal falando, ah, por que vocês não falam do fulano de tal, que é um pesquisador, um biólogo super midiático e tal, o que vocês acham disso? Ah, por que vocês não falam de instituto, não sei qual, de pesquisador, não sei quem? Pessoal, o que vocês esperam mandando essas mensagens? Que isso aqui seja o quê? Um tribunal de Nuremberg? Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Nós vamos aqui reunir uma bancada para falar de alguém, falar do trabalho de alguém, criticar diretamente pessoas, institutos? É isso que vocês estão pedindo? Isso é, no mínimo, antiético. Então, assim, se vocês têm questionamentos em relação a pessoas, a institutos, façam denúncias em comitês de ética, denuncie no CRBio, façam denúncias formais ao ICMBio, ao IBAMA, ao Ministério Público. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Se você não concorda, é igual eu falo de artigo científico. Você não concorda? Dá reply, escreve para o editor da revista. Não fica só gritando em rede social. Muitas vezes o pessoal também entra em contato com a gente para fazer denúncia. Ah, porque eu trabalho não sei aonde e encontrei palmiteiros e armadilhos, não sei o quê. Nós não somos fiscais. Entra em contato com a polícia ambiental, com a polícia florestal, com o ICMBio, com o IBAMA, com o Ministério Público, é lá, formalmente, encaminha uma carta, encaminha uma denúncia. E aí eu ainda tive que ouvir outro dia e falar, ah, mas não vai acontecer nada. Ah, me desanima. E o que você acha que eu vou fazer então, meu caro? Eu não entendo. O que está carente? Está querendo atenção? Então, você quer que eu acione o serviço de fiscalização para você? Pô, vamos cair na real, galera. Se vocês têm questões que vocês acham questionáveis, posturas que vocês acham questionáveis, acionem os meios corretos. Nós não somos aqui um tribunal onde nós avaliamos o que é certo e o que é errado. Nós, sim, fazemos vários questionamentos em episódios sobre algumas posturas, algumas formas de atuação. Nós já falamos aqui sobre resgate de fauna, sobre a questão de zoológicos. Mas nós não estamos aqui para julgar pessoas, julgar projetos. Não nos cabe isso. Então, entre em contato com os meios corretos. Nós não somos aqui... Primeiro, nós não temos poder de fiscalização. E, segundo, não nos cabe. Eticamente, inclusive. Então, fica a dica aí, né? Se vocês tiverem alguma denúncia em relação a alguma atividade ilegal, entre em contato com a Polícia Ambiental, entre em contato com o ICMBio, entre em contato com o Ministério Público, inclusive em relação a posturas e atividades aí que não necessariamente são ilegais, mas são questionáveis do ponto de vista ético de pessoas, institutos. Não nos cabe. Não adianta escrever para a gente. Nós não vamos fazer um episódio aqui e fazer um tribunal avaliando alguma pessoa, algum instituto. Não nos cabe. Entendam. E, dito isto, seguimos, então, para o nosso episódio. Então, pessoal, e hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Giselda Durigam. Muito bem-vinda, Giselda, ao nosso show, ao nosso podcast. Oi, Fernando. É um prazer estar aqui e conversar com você e contar histórias. Sensacional, Giselda. Pô, eu estou muito feliz de ter você aqui. A gente estava conversando agora, né? Você começou a contar uma história. Eu falei, não, não, peraí, vamos começar aqui. Giselda, você estava falando, você é de, como é que é, Água do Cervo? Água do Cervo. Água do Cervo é um riacho, é uma bacia hidrográfica. E eu nasci num sítio, bem daqueles sítios de antigamente, que não tinha água encarnada, nem luz elétrica, nem fogão a gás, nada. E aí precisava registrar, então eu fui registrada no cartório mais próximo, que era na cidade de Maracaí. Mas eu nunca morei em Maracaí. Então eu saí do sítio e quando a família mudou para a CIS, para a gente poder estudar. Fica estranho, né? Eu gravei um vídeo para aquele Brasil que eu quero uma vez, lembra? E aí tinha que, você tinha que dizer de qual município você era. E eu disse Maracaí. E eu soube que muita gente de Maracaí ficou assim, indignada. Quem que é essa mulher que não é de Maracaí, que diz que é de Maracaí, né? Nossa, que barrismo! É, porque então era um vídeo sobre erosão e eu gravei no sítio, que tinha lá uma erosão grave e era em Maracaí. E aí eu pensei, o pessoal de CIS pensa que eu sou de CIS, mas eu não sou de CIS. Eu não sei de onde que eu sou exatamente, mas caipira do interior com certeza eu sou. Ah, mas hoje você já é cidadã do mundo, né, Giselda? Ah, isso é verdade, mais ou menos isso. Imagino que a CIS era bem diferente nessa época, né? Ah, o mundo era diferente, né? Eu acho que, assim, a CIS era uma cidade pacata, as casas não tinham muro, as pessoas olhavam para fora, as casas tinham varanda, né? Existiam problemas ambientais sérios já naquela época, que eram diferentes dos problemas de agora. Mudou tudo, né? E aí, Giselda, como que foi, assim, essa... Você foi passando a adolescência, cresceu em Assis... Fernando, eu cresci em Assis, eu era uma criança muito tímida e criança da roça, assim, que é acostumada na liberdade, né? De andar para o mato, de nadar no rio, mas socialmente muito tímida, né? Então, foi um bato sair de uma escola rural para uma escola urbana, né? Mas eu era boa aluna, eu gostava muito da escola. Eu não estudava demais, não, mas eu aprendia fácil as coisas. E aí, estudei na escola pública até terminar o colégio, mas na adolescência ou na pré-adolescência, apareceu um fato novo na minha vida, que foi o esporte. Então, eu fui atleta, eu fui atleta para valer dos 13, dos 12 aos 20 anos, mais ou menos. Quando eu estava terminando a faculdade, eu precisava optar entre ser atleta ou ser alguma coisa que eu nem sabia que eu viria a ser cientista. Então, Giselda, mas assim, essa questão do esporte, que você começou muito cedo, você já começou direto no basquete? Não, o basquete aqui em Assis era o máximo, era o esporte mais bem sucedido, né? Mas existia? Existia, sempre. Eu já era, já fui da terceira geração, eu acho, de basquete feminino aqui. Tinha uma tradição e eu queria jogar basquete, mas com 11 anos, quando eu comecei a fazer alguma coisa, não tinha lugar para mim no basquete, também não tinha no voleibol. Aí eu comecei fazendo ginástica olímpica. Nossa, mas tinha muita coisa em Assis então. Fernando, você nem sabe dessa história, mas as pessoas da minha geração tiveram uma formação esportiva muito legal na escola. Nós tínhamos uma coisa chamada campeonato colegial, que tinha todas as modalidades, até ginástica olímpica. Tinha basquete, tinha voleibol, tinha atletismo. Então, todas as crianças da escola pública tinham oportunidade de testar suas habilidades nas diferentes modalidades. E isso era sensacional. Eu fico vendo esses programas, nós estamos em pré-olimpíada, Eu acredito com muita força que o esporte constrói o caráter das pessoas, fortalece as crianças, torna elas autoconfiantes. E o esporte foi até a pia para a minha timidez. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse praticado esporte, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu comecei com a ginástica. No ano seguinte, eu consegui jogar, acho que vôlei. E só com 13 anos, eu consegui entrar no time de basquete. Mas tinha... Então, Giselda, eu estou perguntando porque eu era uma negação com qualquer coisa que envolvesse uma bola no colégio. Eu era... Outro dia eu vi um desenho animado, assim, com o meu filho aqui, e aí tinha... Ah, eu não lembro que desenho que era. Aí eles estavam... Aquela negócio de dividir o time, né? Ah, eu escolho fulano, eu escolho ciclano. Aí tinha o menininho do personagem que ele foi ficando por último, assim, aí ele, ah, agora eu vou ser escolhido aí. Na hora que chega a vez dele, você escolhe... Aí o menino vai e fala, eu quero essa pedra. Tipo, e larga ele lá. Eu falei, eu sou esse menino aí no colégio. As pessoas preferiam escolher uma pedra pra jogar do que eu, assim. É, eu acho... Sabe o que eu acho, Fernando? É... Se você tivesse testado de tudo, badminton, voleibol, natação, atletismo, você ia acabar descobrindo que você tinha habilidade com alguma coisa. Eu não... Assim, não que eu tenha habilidade, mas eu descobri o jiu-jitsu mais tarde. Então, Gisele, desculpa eu ficar te interrompendo, mas é que é uma coisa que eu advoco muito aqui no podcast, sobre a questão da conservação e a conservação ser multidisciplinar, né? Então a gente fica muito dentro dos muros da universidade, dentro dos projetos das ONGs, dentro da nossa bolinha. E eu falo sempre o seguinte, existem três esportes que eu acho que toda pessoa que curte conservação deveria escolher um deles, que é a capoeira, ou o jiu-jitsu, ou o futebol. Por quê? Porque qualquer quinto onde Judas perdeu a meia, você vai achar isso, né? São muito acessíveis, são esportes que iam ser muito comuns, assim. Se você for no interior do Acre, você vai achar. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai achar. E lá não interessa se você é médico, advogado, engenheiro, político, pedreiro, pintor. O que interessa é a sua habilidade no tatame, a sua habilidade com a bola, é a sua habilidade na ginga, ali na capoeira. E aí você tem acesso real à sociedade. E pra entender a sociedade, ao invés de só aqueles núcleos que a gente vive, né? A gente acha que todo mundo se preocupa com o meio ambiente, porque você só conversa com pessoas que se preocupam com o meio ambiente. É verdade, você tá coberto de razão. Eu acho que essa outra faceta do esporte, de facilitar a comunicação, é sensacional. E o esporte tem uma coisa nesse mundo que a gente tá vivendo, Fernando, que é diferente do resto do mundo. Esse mundo dos likes, dos seguidores, dos quantos mil seguidores e milhões de seguidores você tem, no esporte, você pode ter 50 milhões de seguidores. Se você não for bom, cara, você não vai ganhar. Então, eu acho que o esporte é de uma transparência, de uma honestidade. Eu vibro com o esporte. É muito saudável, é gostoso, né? E essa janela de comunicação que você fala, ela é absolutamente verdadeira. E como estratégia de se aproximar das pessoas, muita sabedoria sua de lembrar desse detalhe, de algumas práticas esportivas que você acha em qualquer bimboca, tem gente, um campinho de pelada, vai ter em qualquer lugar desse Brasil. No tatame, né, que você senta ali e aí fica rindo, e você troca ideia com todo mundo, e aí você conhece diferentes perspectivas, sabe? Muito legal. Aí você fala disso, Fernanda, e eu lembro de uma outra coisa que é muito ruim. É as pessoas se colocarem numa atitude de ensinar, de eu digo pra você o que é bom. Isso não funciona. Você pode ensinar pelo exemplo, você pode conversar com as pessoas, e da tua conversa eles vão extrair o que parece bom, o que parece funcionar. Não é com discurso, não é com paper, não é, não é, não. Nada impositivo funciona na conservação, especialmente. Sensacional. Mas, Giselda, e você conseguia conciliar essa questão do esporte com o estudo, com o restante? Porque quando a galera se envolve mesmo, principalmente nessa fase da vida, né, que você tem tempo pra se dedicar, vai embora, né? É, é uma pergunta boa, porque eu me fiz essa pergunta lá, comecei mais ou menos nos 17, 18 a fazer a pergunta, e a resposta é não. Se você faz as duas coisas, você não vai otimizar as duas. Não tem jeito. Mas eu quis muito conciliar as duas enquanto foi possível, né? Então, o esporte não impediu que eu estudasse o suficiente pra passar no vestibular, e eu passei no meu primeiro vestibular na USP, coisa que eu não me imaginava capaz, porque minha autoestima acho que era meio prejudicada, assim, aí eu entrei na engenharia florestal, meio sem rumo, assim, que eu não tinha uma vocação específica, sabe? Eu só sabia que eu não queria ser médica veterinária nem dentista. Eu pensei em um monte depois de ver isso, e fui parar na engenharia florestal. Então, eu passei, passei, falei, ótimo, eu passei em Piracicaba, então lá também tinha um bom time de basquete, tava perfeito pra mim. E o jogar basquete, embora a gente recebesse um dinheiro ridículo, ele garantia meu sustento, então eu não precisava nem pedir dinheiro pro meu pai, a escola era pública. Eu não precisava pedir dinheiro pro meu pai, e eu me divertia jogando, tava tudo a 10, né? Mas como que funcionava? Você realmente jogava profissionalmente, você recebia... Eu jogava, jogava pra valer, ganhava pra jogar, fui pra seleção brasileira, quando eu tava no segundo, terceiro ano da faculdade, e foi aí que a coisa complicou. Porque quando você vai pra seleção, você tem que passar um mês treinando, depois você tem que passar um mês viajando, e aí não dá mais, né? Como é que você faz prova, como é que você vai pra faculdade, né? E eu me esforcei, eu tinha um namorado que me trazia os cadernos pra estudar, e eu ia lá fazer prova, e levei, mas aí quando chegou no último ano, eu falei, agora não dá mais, ou uma coisa ou outra, e aí eu parei com o basquete. Mas volta um pouquinho, Giselda, como é que foi esse processo pra entrar na seleção, assim? A seleção é que nem no futebol, né? As pessoas que tomam decisão, tem lá um técnico que convoca 20 jogadoras dos clubes que disputam os campeonatos, e não eram muitos, né? E aí convoca as 20, e vai pra concentração, e aí tem o primeiro corte, o segundo corte, o terceiro corte, e eu felizmente nunca fui cortada. Eu fui pra quatro convocações, e nunca fui cortada, mas também nunca fui titular. E eu nasci na geração errada, porque eu era lateral, e nasci na geração de Paulo e Hortense, então já não tinha condição de disputar a posição. Não dá. Mas então, aí como é que é esse processo? Ah, beleza, agora você é da seleção brasileira. Ah, então, mas aí você é da seleção, enquanto tiver aquele campeonato. Acabou a Copa do Mundo, ninguém mais é da seleção, né? Até que sai uma nova convocação, é assim que funciona, né? Nossa, mas assim, não é terça-feira qualquer, Giselda, eu vi. Ai, ai. Como que era, assim? Ah, pô, você treinava desde a hora que acordava? Como é que era essa rotina? Então, no clube, Fernanda, eu treinava todos os dias, de segunda a sexta, e normalmente jogava no sábado, ou no domingo, ou no sábado e domingo. Então, era uma vida bem difícil, porque não tinha essa história de avião, a gente andava de Kombi, às vezes, a gente viajava, saía de Assis, ia jogar em São Caetano, e voltava no mesmo dia, entendeu? Era uma vida difícil. E os times eram espalhados no estado inteiro, então, quando eu estava em Piracicaba, vinha jogar em Presidente Prudente, e assim por diante. Na seleção, a gente ficava concentrada em São Paulo, então, ficava um mês treinando, e aí sim, a gente treinava de manhã, e à noite, ou à tarde, todos os dias. Eram treinos muito rigorosos, tinha o treino para musculação, treino para corrida de fundo, treino circuit training, e os treinos estratégicos, então, era um pacote completo, eu odiava, quando a gente ia correr no Morumbi, odiava esse negócio de correr, mas tinha que fazer sério, e quem é do banco, é que tem que ralar, porque é titular, pode escolher andar no treino, que vai continuar no time, né? Mas quem é do banco, tinha que ralar, para não ser cortado. E então, Fernando, e aí, quando tinha os campeonatos, eu peguei algumas viagens, eu fui para o Peru, para o México, para os Estados Unidos, não peguei pré-olímpico, nem olimpíada, eu não peguei essas fases mais glamourosas, mas deu para sentir o rostinho, e deu para saber também, que não era de basquete que eu ia viver, naquela época, eu não tinha a menor chance, de alguém viver de esportes, né? Então, era melhor eu enfiar a violinha no saco, e cuidar da vida acadêmica, que eu, aí eu fui começar a fazer estágio, e mudar de rumo, e cuidar da ciência, e do trabalho. Mas imagino que não tenha sido uma decisão trivial, né, Giselda? Olha, é difícil você falar de um passado tão distante, porque a gente, a gente destrói essas histórias, não sei se você já percebeu. Eu hoje, acho que não foi tão difícil assim, porque foi uma decisão que eu vinha amadurecendo. Eu sabia, que basquete para mim era uma diversão, e que chegava uma hora, eu tinha que levar a vida a sério. Então, era essa a minha visão, mais ou menos, dessa coisa. Eu amei ter chegado lá, eu sou muito competitiva, eu compito comigo mesma, especialmente, então assim, ah, é para ser atleta? Então, é para chegar lá. Não é para ser atleta, só para ir lá no clube jogar, eu queria melhorar, eu queria ser amanhã melhor do que hoje, entendeu? Hoje melhor do que ontem. E chegar na seleção, era quase como se fosse missão cumprida. Eu sabia que ser titular, eu não ia conseguir, então, estava bom, já tinha chegado onde era possível chegar. E aí, opa, continuei jogando por diversão, mais, jogo tênis até hoje, não jogo basquete, porque o time daqui que a gente fazia racha, a velha arada, acabou, né, um teve derrame, o outro não sei o que, o outro que entortou a coluna, e o time acabou. Mas, é bom. E aí, você começa a fazer estágio com o que, Giselda? Com unidade de conservação. Meu primeiro estágio foi no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, eu tive um privilégio gigantesco, eu entrei num projeto liderado pela Maria Tereza Jorge Pádua. Nossa! É. Ângela Trezinari, Eduardo Rocha Porto, era uma equipe poderosa, que foi a equipe que implementou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E a gente estava lá para fazer o plano de manejo da Serra dos Órgãos. E eu era uma rélice estudante de graduação, mas eu convivi com esse povo todo, eu conheci o Parque de Cabo a Rabo, e acabei lidando eu mesma com os mapas, com a redação do plano, foi uma experiência incrível. Subiu o dedo de Deus, não? Não, não, o dedo de Deus, não. Eu subi a serra, mas acho que não dá para chegar no dedo de Deus, né? Eu cheguei lá no alto, mas... Dá, Giselda, dá, é a meca do montanhismo brasileiro. Mas tem que fazer escalada, eu não usei equipamento nenhum, eu fiz uma caminhada pesada até lá em cima, aliás, mais de uma, faz tanto tempo isso, mas acho que o dedo de Deus eu só vi de longe. Tem, é super exposto, assim, é bem desafiador, porque não é difícil tecnicamente, mas é muito exposto, né? Então tem o psicológico que pega, né? Não, não, então certamente eu não cheguei lá que o psicológico da subida não é para mim, não é uma coisa que eu lido bem, não. É perigo de cair, não é comigo. Hoje, que sensacional, Giselda, né? Foi. Grande referência. E foi por causa desta experiência que eu acabei passando no concurso no Instituto Florestal para uma vaga que abriu nesta área de manejo e unidade de conservação. Mas ainda na graduação, Giselda? Não, o concurso foi depois, né? Depois que eu já tinha terminado até o mestrado, já. Ah, tá. E aí você começa a trabalhar com unidades de conservação, depois dessa experiência na Serra dos Órgãos? Sim e não. Era meu sonho, né? Quando eu passei no concurso, o que foi dito para mim é que eu faria parte de uma equipe institucional que ia elaborar os planos de manejo de todas as unidades de conservação do Estado de São Paulo. Aquilo me parecia o mundo dos sonhos, porque eu realmente gostava desse assunto. Mas as coisas não são bem assim. O Instituto Florestal, que acaba de ser extinto, né? Ele tinha muitas qualidades, mas tinha muitos defeitos também. E um dos grandes defeitos, a meu ver, foi a falta de clareza, falta de prioridades, falta de um programa institucional que você enxergasse onde nós queremos chegar nos próximos 20 ou 30 anos, o que nós queremos dessas unidades de conservação. Então, essa equipe nunca foi criada formalmente e eu fiquei, eu entrei na Cantareira. Eu comecei a trabalhar no Parque da Cantareira, em São Paulo. E depois eu voltei para a CIS e aí passei a trabalhar numa unidade de uso múltiplo, digamos assim. Então, aqui se lidava, e se lida até hoje, com produção, com conservação, com pesquisa e com educação ambiental. E isto, para mim, a maior qualidade do Instituto Florestal e que foi, eu acho, se você perguntar o que que te construiu como cientista, eu acho que essa multiplicidade de oportunidades que uma unidade de conservação proporciona tem um valor gigantesco na abertura da tua mente, na compreensão da conexão entre ciência e prática, nas perguntas ecológicas que precisam ser respondidas. Então, eu nunca tirei o pé da prática, o pé do mundo real, no direcionamento das minhas atividades de pesquisa. E eu acho que isso eu devo ao Instituto Florestal. Porque na falta dessa, de metas institucionais, de um programa institucional que muitas vezes é castrador, eu usufruí da liberdade de fazer as pesquisas que eu achava importantes. Sabe? E isso não é em qualquer instituição que você consegue. Mas, pelo menos, você tinha, então, liberdade de iniciar, de conduzir pesquisas do seu interesse? Tinha, tinha, sempre tive. Eu tive um chefe durante muitos anos, as minhas primeiras duas décadas, pelo menos, era um chefe que tinha uma visão de administração de pesquisa muito forte, muito boa. Aliás, ele era amigão do Cláudio Pada, que era o Marco Garrido. Ah, grande Garrido, conheci ele. E ele motivava a gente a ter ideias, a botar as ideias no chão. E a gente também tinha, no Instituto Florestal, uma equipe à nossa disposição. A gente tinha pessoal para fazer o trabalho pesado de campo, pessoal para coletar dado, pessoal para ir junto, para subir na árvore. A gente tinha uma equipe sensacional. E a gente tinha recursos. As pesquisas em ecologia, em geral, dependem de muito pouco recurso. Essa que é a verdade. Então, a gente não precisa de equipamentos caríssimos. A gente não precisa de pagar análises de laboratórios caros no exterior. Você consegue fazer pesquisa sem dinheiro em ecologia. O que você precisa é ter boas ideias. Então, essas vantagens que o Instituto Florestal proporcionava eram sem preço. A gente ganha mal. A gente sempre ganhou menos do que merecia. Essa que é a verdade. Mas a gente tinha essas vantagens que no mundo acadêmico são valiosas. E essa experiência mais intensa foi logo depois de você se graduar. Você se vincula ao Instituto Florestal indiretamente e começa a trabalhar diretamente logo depois na sequência. Olha, Fernando. Eu tive esse mestrado que, na verdade, eu inventei o mestrado para ficar na Exalc mais dois anos porque eu ainda não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Então, eu fiz um mestrado que não tinha nada a ver com unidade de conservação. Foi sobre quebra-ventos arbóreos. Explica para a minha tia lá de Carangola, que trabalha no Itaú, o que é um quebra-vento arbóreo. É muito fácil. Quebra-vento arbóreo é assim. Quando vem uma época de muito vento, a gente se incomoda até dentro da cidade. Na lavoura, especialmente, quando venta demais, causa danos às plantas. A perda de umidade é muito alta. Às vezes, chega a ter acamamento, quer dizer, derruba as plantas. Então, é muito conveniente você diminuir a velocidade do vento. Aí, você planta renques de árvores perpendiculares ao vento, barreiras, sequências de barreiras, e o vento é filtrado e diminui a velocidade nessas áreas protegidas. Então, é um assunto apaixonante. Eu, foram meus primeiros contatos também com a coisa abiótica, assim, no mundo real, assim, de usar o conhecimento ecológico para você resolver problemas de solo, de ar, de água, né? Eu aprendi pra caramba com aquele mestrado. Mas aí, apareceu esse concurso, e foi esse concurso que eu entrei no Instituto Florestal, e eu voltei pra CIS. Então, foi... Eu não fiquei muito tempo parada, não. No tempo que eu fiquei parada, eu fiz projetos de paisagismo. Projetos de paisagismo, dizendo. Isso. Eu fiz uma especialização na FAO, pra aproveitar o tempo, aquele interstício, assim, falei, eu preciso dar um jeito de arrumar, um jeito de ganhar algum dinheiro, né? E aí, eu gostava muito de trabalhar com macro paisagismo, porque eu acho que o macro paisagismo, diferente do jardinzinho urbano, o macro paisagismo é muito de ecologia. É você administrar os fatores ambientais pra escolher as espécies que você quer, e pra formar uma estrutura de vegetação que te dá os benefícios que você espera dela, de beleza, de microclima, essas coisas. Bem legal. E aí, depois do mestrado, você vai pra CIS. Isso. Quando que você vai pra Escócia? Scotland? Ah, é mais lá longe, né? É mais lá longe? Eu vim pra CIS e comecei nessa ali, daí eu comecei logo cedo, Fernanda, a trabalhar com restauração ecológica. Meu primeiro experimento, em 88, já era um plantio de espécies nativas em estandes puros e consorciados. No ano seguinte, eu plantei meu primeiro experimento de restauração de mata siriar. Depois, em 90, já um outro experimento de restauração de mata siriar. Então, eu comecei trabalhando com restauração de floresta. E aí, eu comecei a esbarrar na minha dificuldade, na minha limitação, e identificar as plantas. E naquela época, não tinha os livros do Lourenço. Não tinha nada, nada com fotografias, com facilidade de você pegar um livro, pegar um guia de campo e lá identificar a planta. Não existia nenhum. O melhor livro era o do Rizini, mas o do Rizini tinha alguns desenhos rudimentares e tinha um texto descrevendo as espécies. Então, eu comecei a fotografar as plantas e procurar os especialistas. E aí, chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso aprender a fazer isso. Aí, eu fui para o doutorado na Unicamp. E fui trabalhar com Hermógenes, que era o papa da identificação de plantas, né? Que era o idealizador da flora caneiro-orgânica de São Paulo. E aí, eu fui, aos poucos, me familiarizando. E fui aprendendo a identificar. E daí, para frente, não teve limite. Só que chegou um ponto que eu falei, bom, se eu quiser ser cientista, eu tenho que aprender a dominar a porcaria do inglês. E que é uma injustiça tremenda, né? Na comunidade científica mundial, os non-native speakers saem em desvantagem sempre. Por mais que eu morei um ano na Escócia, viajei para caramba, eu não me sinto à vontade até hoje para escrever um artigo em inglês e submeter sem passar por um revisor. E pagar por isso, geralmente. Então, não é muito justo. Mas, aí eu falei assim, bom, então eu preciso morar no exterior. Então, vou fazer um postdoc. E aí, eu comecei a sondar. Eu fui para os Estados Unidos, eu tinha contatos lá, não gostei. Eu fui para a Inglaterra, eu fui para a Kiel, que tinha uns assuntos interessantes. Eu fui para a Oxford. Aí, um amigão, que era o Fábio Carano, falou, por que você não vai para a Escócia? A Escócia é sensacional. E lá tem o Jimmy Hatter. Aí, eu comecei a me encantar com a ideia. O Jimmy Hatter era um ícone, né? Para quem estuda cerrado, é um escocês que veio para o Brasil na década de 60 e que entendia o cerrado melhor do que qualquer brasileiro. E eu só não sabia que ele era, ainda por cima, aquela pessoa maravilhosa que ele era. Ele era fora de sério, sabe? E foi uma benção na minha vida eu passar um ano trabalhando na Escócia, vivendo na Escócia e interagindo com o Jimmy Hatter, que foi um cara que me ajudou a organizar minhas ideias e me ajudou a ver que coisas que eu achava banais eram totalmente inovadoras. Então, foi ele que me mostrou que aquele assunto do que hoje a gente chama do Wood Encroachment, que é as savanas estão se adensando e isso não é bom. Eu estava vendo isso, eu já tinha publicado isso, foi meu primeiro artigo publicado em 87, mas eu não tinha percebido o quanto isso era inovador. E acabou que esse artigo tem um impacto gigante de lá para cá e eu fiz outras coisas nessa área, né? Então, foi um período muito rico. Que fenômeno é esse, Giselda? Ele é artificial? Como é que é? O que acontece, Fernando, é que as savanas do mundo, elas são ecossistemas mediados pelo distúrbio. Então, as savanas precisam de fogo de herbivoria pelos grandes herbívoros ou de pelo menos uma dessas duas coisas, né? Elas evoluíram mediadas pelo distúrbio e elas são mantidas pelo distúrbio. Então, o Cerrado, você já deve ter percebido que ele é um mosaico de fisionomias, tem campos totalmente abertos e chega até o Cerradão. Tem veredas na beira do rio, mas também tem matas, mata-galeria, mata-de-brejo, né? Então, é esse mosaico de fisionomias que explica a diversidade super elevada do Cerrado. Só que, na maioria das regiões das savanas do mundo, se você tirar o fogo, e nós vivemos décadas de política de supressão do fogo, se você tirar o fogo, ela deixa de ser savana e vira uma floresta. E era isso que a gente estava vendo aqui. Eu tinha no escritório da unidade aqui, tinha as fotos aéreas de 62, de 72, de 84, e eu comecei a olhar para aquelas fotos e falei, opa, esse troço está mudando, as fisionomias abertas estão desaparecendo, o Cerradão está tomando conta de tudo. E aí eu resolvi estudar isso. E agora a gente publicou em 2017, um artigo, assim, quantificando essas perdas. Se não me falha a memória, a gente viu que nesse processo de transformação de um cerrado aberto para um cerradão, a gente perde 67% das espécies endêmicas de plantas e 86% das espécies endêmicas de formigas. Que isso, Giselda? Isso é um número muito alto. É muito alto. A gente perde todas as espécies e a gente provavelmente perde todos os pachsons, sabe? os diferentes animais, os diferentes grupos de plantas e a perda é chocante porque o cerradão nada mais é do que uma floresta pobre. O cerradão, eles ainda têm espécies endêmicas do cerrado, como o piqui, como o pau-terra, né? A mangaba já não tem mais. Mas ele é dominado por um conjunto de espécies que a gente chama generalista. São árvores muito comuns distribuídas por todo o Brasil que ocorre tanto em floresta estacional quanto no cerrado, mas que não tem nenhuma peculiaridade, nenhuma fragilidade. Elas são muito comuns e amplamente distribuídas. Então, você acaba tendo uma floresta formada por essas espécies. Elas toleram sombra, então elas nascem e crescem debaixo do cerradão. O piqui e o pau-terra vão sair do sistema porque eles não se regeneram na sombra e na hora que eles saem do sistema o cerradão deixa desistir e passa a ser uma floresta. E esse processo está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, quando eu comecei a ir para a África, porque eu falei, bom, se eu vou focar meus estudos na savana e essa é uma outra decisão na minha vida, eu preciso conhecer a savana. E aí eu fui para a África já quatro vezes, fui para a África Oriental, para a África Ocidental, para a África do Sul, fui para a Austrália e fui para duas regiões da Austrália que tem savana, eu não fui para as savanas da Índia, ainda quero muito ir depois da pandemia, porque você só consegue entender direito uma savana do Brasil se você entender as savanas do planeta. E, Giselda, aí é óbvio que a gente entra numa questão um pouco polêmica, assim, porque a gente tem a ecologia e a gente tem o ecologismo, né? Essas questões de manejo, elas são bastante complicadas no Brasil, assim, em alguns países a gente vê que a caça é uma coisa muito bem estabelecida, monitorada e tal, aqui é sempre uma polêmica, a questão do manejo florestal ainda é uma coisa que a gente engatinha e questões, digamos, um pouco mais agressivas, na falta de uma palavra melhor, como fogo, podem ser facilmente interpretadas como, bom, vamos tacar fogo em tudo, então, né? Porque não existe meio termo, né? É ou vamos proibir tudo ou vamos liberar geral, né? Como é que funciona esse meio termo? Olha, Fernando, é... talvez o meu espírito de atleta, a minha vivência de atleta tenha me ensinado que não interessa que o adversário é muito mais forte que você. Você vai ter que jogar mesmo que você perca, então você vai ter que se esforçar para jogar bem. Eu acho que os desafios para a conservação no mundo real, eles são gigantes e esta visão controversa do manejo é um dos grandes obstáculos a vencer, porque muita gente pensa que sabe, nós estamos vivendo a era da opinião, então uma opinião de alguém que tem dois milhões de seguidores vale mais do que a sua experiência científica, né? Isso é muito perigoso e a gente tem que encarar essas controvérsias com ciência, então experimentação. Ah, você acha que assim funciona e que assim não funciona? Então vamos testar e comparar. Infelizmente, a maioria das pesquisas que trazem esse tipo de resposta não é de hoje para amanhã, são pesquisas que levam tempo. Então, quando eu comecei a pensar no fogo, bom, eu na verdade pensei no... Comecei a me interessar pelo fogo quando eu vi uma palestra do Coutinho, que era um sábio, era um cara extremamente corajoso para aquela época, na década de 80. Eu vi uma palestra dele, acho que em 91, num evento, falei, esse cara tem razão. E ele defendia o fogo, ele tinha entendido que o Cerrado sem fogo ia perder muito do que é o Cerrado, só que os obstáculos para se montar experimentos de maneira de fogo no Brasil foram gigantes. Então, o pessoal de Brasília conseguiu montar o grande projeto de fogo lá, infelizmente, eles publicaram muito pouco dos resultados, ficou tudo escondido em teses e dissertações, mas eles já trouxeram muitas respostas. E aí, eu querendo montar um experimento de fogo, querendo, querendo, aí a Lei 12.651, que muita gente chama de código florestal, mas não é código e não é florestal, a lei passou a permitir a legalizar o manejo do fogo em unidades de conservação e a pesquisa que já era viável, mas era muito difícil. Mas, Giselda, não é para isso que serve estação ecológica? É, mas vamos tentar instalar um experimento de fogo para você ver como é difícil. A burocracia é gigante, né? Aí a gente conseguiu montar um experimento de manejo de fogo desde 2015, ele está rolando aqui perto e tem outros colegas, montando experimentos de fogo em outras regiões. Então, o que acontece, Fernanda? O fogo pode ser desastroso, mas pode ser um bálsamo para os ecosistemas. Então, assim, não existe a Austrália e a África, eles já têm vários experimentos muito antigos, desde a década de 50, de maneira de forma. E, assim, não existe uma receita. Como é que se queima? Ah, de quantos em quantos anos se queima? Não existe essa receita. Não existe essa receita. Então, você precisa, o que se sabe é que não queimar é a pior opção. Isso já se tem certeza. Para as savanas do mundo, não queimar é a pior opção. E aí, você fala isso para as pessoas e você choca as pessoas. E eu falo uma coisa sempre, Fernanda, assim, eu morro de medo de gente com boa intenção. Então, porque é gestor, é tomador de decisão, é o seu vizinho, é o seu amigo, é sua mãe, seu pai, eles podem estar com a melhor das boas intenções, querendo fazer a coisa certa, mas podem fazer cargadas gigantescas com a melhor das boas intenções, por falta de conhecimento, por não ter clareza, não ter evidência para dar suporte a uma decisão. Ou ter acesso e ter a evidência, mas se pautar pelo passional, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, mas um projeto meu passou pela assessoria da PAPESP e o assessor diz assim, mas vai fazer um experimento do fogo, vai incinerar os animais. Então, não pode. Bom, então, um projeto de pesquisa foi barrado porque não podia queimar os animais, não podia matar a planta, nem matar animal. Então, cientificamente, a paixão dele enviesou uma decisão porque a ciência, eu tenho que provar que vai ser negativo, entendeu? Ou provar que vai ser positivo. Então, o cientista não pode ser apaixonado, ele não pode tomar decisão com base na paixão. Agora, eu te pergunto, você é ecólogo e você sabe melhor do que ninguém, como é que uma espécie se adaptou aos fatores de pressão ao longo da evolução? Precisam morrer os menos adaptados. Os bem adaptados precisam ter maior sucesso reprodutivo do que os menos adaptados. Então, se na hora que você tira o fogo de ecossistemas adaptados ao fogo ao longo de milhões de anos, você vai dar chance para as genes deletérios, genes que não dão proteção contra o fogo, genes que, assim, você tem um animal, uma onça, seus bichos, que sabe se defender do fogo e tem uma que nasce que não é lá muito esperta, que não veio na carga genética dela essas reações que ela deveria ter. Se você tira o fogo do sistema, ela vai crescer, sobreviver e deixar descendentes não adaptados ao fogo, não capazes de fugir do fogo. Então, é preciso que as forças da natureza que fizeram a seleção natural, que ocasionaram a evolução das espécies, continuem atuantes. Se você tira essas forças, você vai piorar aquela espécie e tirar dela, como espécie, a capacidade de se defender do fogo. Então, é óbvio que se você vai queimar, vai morrer bicho. Morre muito menos. Quando a gente faz queimada por escrita, não morre bicho nenhum. Aliás, essa foi uma surpresa para mim, porque eu falava assim, é bom para as plantas, mas vai morrer bicho. Quando eu fiz a primeira queima, não morreu nada. O pessoal da fauna que ficou lá procurando avidamente por bicho morto, não achou nada. Eu falei, puxa, não preciso mais ter medo desse argumento. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa aversão ao distúrbio, e nós estamos lidando com outro assunto super controvertido, que é o gado, a manutenção do gado nas reservas legais de Cerrado, que eu e uma equipe de ecólogos defendemos com muitos argumentos, com muita veemência, mas existe um preconceito generalizado quanto o gado em planta-boca. E gado e conservação não se conversam. E nas savanas não é assim. Seria um proxy da megafauna, não seria? Eu tenho medo desse argumento, Fernando, porque atrás desse argumento em relação ao gado, tem outros argumentos que me assustam muito em se tratando do Cerrado. Então, quando você faz um santuário de elefantes no meio do Cerrado e mostra só o lado bom da coisa, e mostra só o lado bom da coisa. E não mostra o que os elefantes são capazes de fazer com uma vereda. O que os elefantes são capazes de fazer com as plantas do Cerrado brasileiro não evoluíram, não desenvolveram adaptações para herbívoros daquele tamanho. Você abre uma porta para decisões que podem ser desastrosas para o país. Então, assim, uma coisa é um boi que é equivalente aos cavalos pré-históricos e aos bichos que existiram no Cerrado até que recentemente na escala geológica. Mas as nossas savanas não estão adaptadas a rinocerontes, a elefantes, a guinus, etc. Então, devagar, né? E não é em todo lugar. Não é em unidade de conservação. É nas reservas legais de propriedades. É uma alternativa de uso sustentável do Cerrado. Porque dá para conciliar a exploração de uma pecuária extensiva de baixa carga com a conservação da biodiversidade. Então, e no Pampa, entendeu? E no Pantanal, não é só no Cerrado. Então, isso a gente precisa baixar a guarda e olhar em busca de evidência para poder dizer opa, não é tão ruim assim. Aliás, tem o contrário. Pode ser bom. Tá, vamos lá, Giselda, porque, né, tem que, é igual filme blockbuster hoje, né, tem que ter o Morgan Freeman ali atrás, né, explicando o plot, porque não pode ter, porque tudo pode ser enviesado, né? É lógico, porque, assim, os movimentos de direitos animais, essa coisa, né, você vê na mídia o tempo todo, é óbvio. Ano passado, a gente teve uma situação calamitosa no Pantanal, né, tem toda uma problemática na Amazônia, realmente. Mas aí, gente, nós estamos falando de um extremo que é completamente atípico, é uma iniciativa, é um projeto, né, e aí você realmente tem, não tem para onde ir, né, os bichos vão morrer mesmo, né, e aí você tem aquelas cenas todas que a gente viu ano passado, o que a gente está falando são de questões numa escala menor, numa escala em que as espécies no passado lidavam. É lógico que também não é uma coisa todo ano, né, Giselda? É uma coisa que não tem uma frequência de 7, 7 anos, 5, 5 anos, mas existem alguns ciclos, assim como a gente tem ciclos de geadas, a gente tem ciclos de secas, então assim, a gente não está falando que tem que tacar fogo todo ano e vamos pôr fogo no Pantaná, vamos matar as onças e vocês estão falando que pode matar a onça, meu Deus! Olha, definitivamente, o que eu quero deixar claro é assim, é preciso manejar o fogo para evitar os desastres que aconteceram no ano passado, entre outras coisas. Isso é feito nos Estados Unidos, no Colorado, porque se você tem aquele acúmulo de biomassa por muito tempo, vira um negócio... Que é a famosa história de Yellowstone. Eles criaram o parque, instituíram uma política de fogo zero e foi acumulando biomassa, acumulando biomassa, acumulando biomassa, quando veio o incêndio, queimou o parque inteiro durante 3 meses e foi aquela comoção nacional. Só que aí, tudo começou a se recuperar e o parque nunca foi tão visitado quanto ele foi no ano seguinte depois do fogo. E eles falaram assim, opa, mas o fogo não é totalmente ruim, então vamos aprender a manejar o fogo, porque quando é que ele é ruim? Quando ele queima na época errada e a história dos 30, 30, se tiver mais de 30 graus de temperatura, menos de 30% de umidade relativa e mais de 30 quilômetros por hora de vento, vai ser um desastre porque ninguém segura o fogo e vai morrer muito mais bicho do que deveria morrer num processo de seleção natural. Então, assim, não é isso que a gente defende. O fogo é necessário para a manutenção da diversidade de fisionomias de savanas, diversidade do Pantanal, mas nunca vai ser bom queimar o parque inteiro ao mesmo tempo. A fragmentação piora muito a coisa, porque quando tinha lá 2 milhões de quilômetros quadrados de cerrado, caía um raio, começava o incêndio, queimava 15 mil hectares, a falda fugia, o fogo no cerrado é um fogo manso, fugia, escapava, ia para outros lugares e depois quando brotava tudo voltava. Agora você tem fragmentos, você tem a unidade de conservação que são, no máximo, 5 mil hectares. Então, se vier um fogo e queimar a unidade inteira, a falda vai para onde, Fernanda? Não tem para onde ir. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, o manejo do fogo, ele tem duas finalidades. A primeira é evitar incêndio catastrófico. Você queima para não queimar. Você queima quando você quer e quando você consegue administrar para que não venha um incêndio que está totalmente fora do seu controle. E você queima com fins conservacionistas para manter o hábito adequado para todas as espécies que vivem naquele lugar. Então, são essas duas grandes finalidades. Agora, achar que você vai sair queimando por aí que isso é do bem, não é por aí. Não é assim. Eu não sei se é uma questão cultural, porque a gente vê isso também dentro das universidades, né? Essa versão ao manejo, né? E não é só essa questão, você está falando, né? Da questão de hábito e tal, mas mesmo com a questão dos animais, assim, tem algumas espécies que durante décadas você não podia pôr um radicular, porque, ah não, meu Deus, vocês vão capturar o bicho, vai estressar o bicho, vai colocar um radicular, vai ficar com a coleira, meu Deus, é uma espécie ameaçada de extinção, né? E se acontecer alguma coisa, e aí a gente vai, assim, vai empacando, né? E agora ainda mais com essas questões, igual você falou, aí você tem uma pessoa, né, que tem alguma coisa relacionada à animal, defesa de direitos animais e tal, que tem dois milhões de seguidores em alguma rede social, e aí você não pode fazer nada, você não pode fazer um manejo, você não pode monitorar uma espécie, porque, meu Deus, essa pessoa está criando todo um movimento contra isso, porque não pode, coitado do bichinho. Eu vou te dizer uma coisa que vai chocar, como eu não tenho seguidores, eu não vou poder ser cancelada, mas eu acho que a compaixão, que é uma coisa da natureza humana, ela foi um tiro no pé da nossa evolução. Na hora que você sente compaixão, você faz um monte de bobagem do ponto de vista de conservação, da própria biodiversidade, porque você não quer que bicho nenhum morra, você não quer que bota o radicular, mesmo que você explicar, eu preciso botar o radicular, eu preciso entender como esse bicho funciona, para eu poder ajudar essa espécie. Eu preciso judiar deste animal, se é que botar um colar é judiar, para o bem de todas as onças do planeta, entendeu? Ô, Fernando, você quer saber? Eu tenho um vizinho, eu coado as árvores da minha rua inteira, dos vizinhos todos, eu planto o ar, todo mundo já me conhece, mas veio um vizinho novo, e ele chegou na esquina e viu a árvore podada. E eu tenho árvores que precisam de poda radical, se você não podar, que nem roseira, não vai florescer. E eu já fiz a cabeça de todos os outros vizinhos, eles já entendem, eles já sabem que eu vou podar, e daí dois, três meses vai estar carregada de flor. Mas aquele vizinho novo chegou e veio dar de dedo em mim. Fui a senhora que podou aquela árvore, fui eu mesmo, fui eu que plantei, fui eu que comprei, fui eu que podei, né? E eu tentei explicar para ele, né? Mas é como se ao podar uma árvore estivesse sangrando, estivesse doendo na árvore, eles não conseguem entender que a árvore, ela agradece a poda, porque ela vai ter a mesma raiz para sustentar os brotos novos, não vai ficar gastando energia mantendo o broto velho. E quando você precisa cortar uma árvore, tem uma árvore no lugar errado, ameaçando cair, e as pessoas abraçam a árvore contra o bom senso, porque não querem esse corte, né? Então, eu acho, eu sou engenheira florestal, Fernando, então eu aprendi a plantar e a cortar quando for preciso, né? Eu sei que árvore não é para plantar em qualquer lugar, essa semana eu fui para a cidade vizinha aqui, na hora que eu saio da cidade, ao longo da rodovia, plantaram duas carreiras de pé dos dois lados da estrada, só que eles plantaram embaixo da fiação e do lado do acostamento. Então, assim, primeiro que ela vai chegar na fiação, vai dar dor de cabeça sem parar. Segundo, não se plantam árvores ao longo de rodovias. Por quê? Se der certo, é o pior resultado possível. Porque se der certo, você capotar um carro num gramado é uma coisa, você capotar o carro e dar de cara com uma árvore, você vai morrendo acerto. Questão de segurança. Segundo, se você conseguir formar bosques ao longo da rodovia, você vai atrair fauna. Concorda comigo? E a fauna vai cruzar a rodovia? Vai morrer atropelada e vai causar acidentes. Então, assim, você vai criar um matadouro de fauna. Então, eu acho que é a história da boa intenção. As pessoas fazem isso com a melhor das boas intenções, mas não conseguem acompanhar, avaliar, prever as consequências negativas disso. A gente lida com isso o tempo todo. Assim, é a compaixão com a árvore que não quer cortar, é compaixão com o bichinho que foi atropelado, eles querem devolver na natureza, é a compaixão com o gambá que não vamos jogar, então vamos soltar ele lá na estação ecológica, entendeu? Ah, mas ele está doente, pode passar doença para os bichos. Ah, coitadinho, mas ele tem que viver. É o indivíduo, né? Você está pensando sempre no indivíduo, não pensa na população, né? Exatamente. Então, Fernando, essa é uma luta eterna. Eu acho que é difícil lidar com o sentimento das pessoas, eu não vou negar que eu tinha lá minha paixão pelas minhas galinhas, e entre as galinhas e os gambás eu ficava com as galinhas. A emoção media nossas decisões, nossas ações, é inevitável, é da nossa natureza. É, mas ela não pode pautar a decisão adequada, né? De manejo, né? A gente tem que... A gente está vendo aí as consequências nocivas de ignorar a ciência, né? Sim, sim. Eu acho que, né, a gente está... Isso aí está simplesmente na nossa cara, todo dia, no noticiário, nos últimos quantos meses, eu já nem sei mais. Vou falar o português, claro. Existe muita clorofina nas decisões de conservação e restauração. Muito. Sensacional, Giselda. E é por isso que a gente criou esse podcast aqui, é para dar tapa na cara e pé na porta. Desabraça dessa porra dessa árvore. Fantástico, Giselda. Giselda, eu queria voltar um pouquinho lá em Edinburgh. Porque Edimburgo é absolutamente maravilhosa, né? Como que foi essa experiência? E você falou que você precisava de uma experiência internacional para melhorar o inglês, mas lá na Escócia eles não falam inglês, eles falam uma outra coisa. Ah, eu ouvi muitas vezes essa frase, viu, Fernanda, de que na Escócia não se fala inglês. E é muito verdade, né? É muito verdade. Eu tinha já uma formação de inglês britânico, e eu acho que ali no Jardim Botânico, a maioria das pessoas vem na Inglaterra. Edinburgh não é Glasgow, então o sotaque de Edinburgh é melhor do que o de Glasgow. E é impressionante porque é praticamente do lado, né? Uma da outra, assim, é bem próximo. É, tudo meio perto. Mas isso não é um problema, não. E a gente que é latino, a gente sempre vai falar inglês com sotaque, não tem jeito, e eles não estão preocupados com isso. Se a gente for entendido, eu não vou lutar contra meu sotaque brasileiro de jeito nenhum. Agora, a vida em Edinburgh, ai, Fernando, era uma paz, assim. As pessoas lá são muito leves, elas são muito fraternais, diferente de um inglês clássico, elas são econômicas, eu acho que aí eu me senti em casa, porque esse negócio de ostentar e querer gastar dinheiro e querer comprar tudo. Tinha um chat em cada esquina, eu cansei de comprar roupa nos chats. É uma vida muito simples. É um país extremamente seguro, não é, na verdade, um país, mas vamos tratar a Escócia como um país nesse caso. É extremamente seguro, as pessoas saem, as pessoas amam o sol porque elas passam. Tem uma época do ano que o sol nasce às novas, se esconde às três, né? Nossa, eu fiquei tão chocado com isso, eu acordava com o sol na cara, assim, falei, nossa, já está de manhã. Aí eu olhava no relógio, falei, nossa, quatro horas da manhã, o que está acontecendo? Você passou muito tempo lá, você ficou onde? Então, eu fiz uma especialização em Jersey, que é uma ilhazinha ali no Canal da Mancha e eu sempre, desde criança, quis ir na Escócia, assim, eu não sei porque, na verdade. E aí eu fui, logo depois do curso, mas eu fiquei poucos dias, assim, e eu rodei pelo interior, assim, eu fiquei alguns dias em Edinburgh e aí depois eu fui viajando de ônibus, dei toda a volta ali pela costa, fui em Obam, Inverness, Glasgow, mas, assim, foi justamente nessa época, assim, que, tipo, você está andando na rua oito horas da noite, completamente de dia, né, está tudo fechado. No verão, né, no verão é aqui, e no inverno é o contrário. Então, é uma experiência, eu acho que, assim, todo mundo devia viver fora do país, um tempo, eu acho que abre a cabeça da gente em relação ao clima, em relação ao relacionamento com as pessoas. Tem algumas coisas que o brasileiro estranha muito, porque as pessoas não têm o costume de falar dos seus problemas pessoais, umas com as outras, né? Eu acho que, aliás, essa é uma tendência meio global das cidades maiores, ninguém quer ouvir problema de ninguém, cada um lida com os seus próprios, mas era muito fácil viver lá, muito fácil, e eu voltei lá várias vezes, eu nem sei quantas, umas cinco, seis, depois desse período pós-doc, por causa dos amigos, e por causa da Escócia em si, que eu gostava muito, eu viajei bastante também, fui até pra praia na Escócia, olha aí, o mar estava a sete graus e eu entrei no mar, você comeu rags? Ah, não tive coragem, não tive coragem, comi um monte de coisa, Christmas pudding, aquelas coisas diferentes, mas rags eu não tive coragem. Nossa, eu comi, e aí eu falava tanto, assim, porque tinha um escocês lá com a gente e tal, e aí eles arrumaram rags, e na hora de cortar o rags, ele leu um poema do Robert Burns, que é tipo um herói nacional lá, um grande poeta escocês, e eu não conseguia entender nada que ele falava, mas aí ele falou, tinha um momento certo do poema pra cortar o rags, e ele falou, cut, 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 cut. Olha, mas, eu andei frequentando a sede da Royal Malt Whiskey Society, que era um lugar sensacional, que tinha lá os melhores maltes da Escócia, e lá tinha rituais, era muito legal, o ambiente em si era todo legal, era numa doca reformada do porto, eles têm muitas tradições e cultuam as tradições, né, fui nos bairros que ele, dancei com o Homem de Saia, foi bem legal. Saia não, Giselda, cute. Deus, claro. Sensacional, Giselda, poxa, e Giselda, ao mesmo tempo que você está no Instituto Florestal, você tem uma intensa vida acadêmica, né, orientando, participando de bancas, publicando, como que você concilia isso, se é algo incentivado, que era, né, incentivado dentro do Instituto Florestal? Olha, Fernando, essa liberdade que eu te falei, ela me permitiu dar alguns passos adiante e pra fora. A carreira de pesquisador, que eu faço parte, ela tem dentro das atribuições do pesquisador, orientar pós-graduando. Então, como no Instituto Florestal não tinha pós-graduação, eu me credenciei primeiro a USP, depois a Unesp de Botucatu e agora a Unicamp pra orientar pós-graduando. E a chamei isso, né, porque como no Instituto Florestal não tinha concurso, eu não conseguia aumentar a minha equipe e eu precisava de mais gente pra botar todas as minhas ideias no chão, porque sozinha eu não dava conta de fazer tudo. Foi excelente a chegada dos alunos de pós-graduação. E lá desde a USP, que era o CREA, ali em São Carlos, que já é um centro de ecologia aplicada, eu direcionei as minhas pesquisas sempre pra ecologia aplicada. Eu não consigo, Fernando, imaginar uma pesquisa se eu não enxergar pra que que ela serve. E os meus alunos embarcaram nessa minha maneira de ver a coisa e praticamente todos os meus alunos desenvolveram suas dissertações e teses em ecologia aplicada. E aí, o que que acontecia? Eu vivia a realidade da unidade de conservação, sabia quais eram os grandes desafios, então eram as invasões biológicas, era o adensamento, era a decisão sobre o fogo. Então, eu fui lidando com todos esses problemas por meio das pesquisas dos meus alunos. E, durante muito tempo, eu fiquei virada para os problemas domésticos, digamos assim. Até tomar um puxão de orelha do CNPq, que eu tinha bolsa de produtividade lá na década de 80 e perdi, e eles me disseram o seguinte, olha, você só está publicando em periódicos nacionais e você só está frequentando eventos nacionais. Olhei. Aí, eu falei, opa, então é assim? Então, se para eu continuar tendo visibilidade, tendo direito à bolsa, tendo direito ao cílio do CNPq da Papesp, eu preciso olhar para fora? Então, vamos lá, é mais um desafio. E 2009 foi uma virada na minha vida acadêmica. Eu devo apontar nominalmente o Marcelo Pereira, que era coordenador da POS, então, lá em São Carlos. Ele fez um desafio para todos os professores. Ele falou, quero que cada um de vocês me diga onde está o maior especialista do mundo na sua área, qual é o principal centro de pesquisa na sua área. E eu devo confessar que até aquele momento eu nunca tinha pensado nisso. E aí, eu estava com os dois pés na restauração já, e aí eu fui descobrir que o maior especialista do mundo era o Richard Hobbes, que ficava na Austrália. E que é fantástico. Na verdade, ele tem um pé na biologia da conservação também, e agora ele está se aposentando. Aí eu fui atrás. Eu fui atrás de trazer ele para o Brasil para conhecer nossas áreas. Eu fui atrás de visitar o laboratório dele. Eu fui para o evento na Austrália, o primeiro evento de restauração que eu fui. Depois eu passei a frequentar esses eventos todos os anos. Então, esse foi o primeiro passo. Aí eu comecei também a publicar fora. E no começo não é fácil. Não é uma tarefa fácil, trivial, você falar a linguagem dos periódicos internacionais. Então, é um aprendizado desafiador. Mas eu, como disse, como atleta, sempre gostei do desafio. Então, vem isso e vai se colocando para mim. E aí, Fernando, eu associo, porque a minha produção científica cresceu demais de 2010, 2011 para cá. E aí eu vou falar uma coisa que é chocante para muita gente. Eu falo assim, houve uma coincidência dessa disparada com a menopausa. Olha só, mas como... Então, a menopausa, para mim, ela foi uma libertação tão grande. Eu acho que os hormônios são um veneno. Os hormônios tiram o foco da gente, eles tiram a gente do prumo. Então, assim, eu gastava um tempo com os relacionamentos afetivos, que era muito grande. Tempo, hora de estrada, entendeu? A hora que os hormônios se acalmam, você fica uma pessoa mais serena, você consegue ter prazer. A ciência me dá um prazer gigante. A ciência é um jogo. A ciência é um jogo, assim como eram os meus jogos do esporte, e te desafia o tempo todo. Você levanta uma hipótese, você tem que testar a hipótese, e cada vez que o conhecimento avança, você fala assim, eu botei mais um tijolinho no conhecimento, é muito prazeroso. E se você se livrou dos hormônios, aqueles hormônios, você fica livre pra se dedicar a outros prazeres da vida sem ter aquela química te perturbando. Então, eu brinco que pode ser uma coincidência, mas, sinceramente, eu acho que essa mudança hormonal me ajudou muito a focar na ciência de uma maneira diferente, mais integral. E, nessa busca, Fernando, de entender as savanas do mundo, eu voltei muito de lá pra cá também pra savanas, porque já tem muita gente cuidando das florestas tropicais, sabe? Tem gente muito sabida, já se sabe tanta coisa, e os campos e savanas do planeta têm sido negligenciados, têm sido mal entendidos, têm sido o primo pobre da conservação, né? Então, eu falei, não, eu vou cuidar disso, porque eu gosto disso, né? Então, meu grande projeto desse momento é com o campus, não é mais nem com o savana em si, é com o campus, né? Então, tudo isso aconteceu numa década, um pouquinho mais, uma década praticamente, e eu pude fazer tudo isso dentro do Instituto Florestal, porque minhas pesquisas foram reconhecidas, elas acabam dando suporte às decisões de política pública, eu ajudo na formulação de lei, de norma, eu ajudo na elaboração de plano de manejo, não admira isso na unidade, isso me faz muito mal, é uma coisa que eu faço mal, eu não gosto de fazer, me causa sofrimento, mas eu, ao direcionar minhas pesquisas para a ecologia aplicada, eu pude ajudar e muito a instituição nessas decisões de manejo, de conservação. Nessa parte de restauração, Giselda, a floresta, como você falou, uma floresta semidecido, né? a gente, você tem ali tudo muito bem marcado, né? E o próprio nome já fala, é floresta e tal. Eu fiz um trabalho uma vez de geoprocessamento e que envolvia uma área muito grande de cerrado e foi, para mim, um enorme pesadelo, porque você olhando para a imagem de satélite, você não consegue dizer o que é o que, né? O que é um pasto, o que é um campo, o que é um pasto sujo, um campo cerrado, nunca é uma divisão clara, aqui é floresta, aqui é eucalipto, aqui é pasto, aqui é milho, aqui é soja, aqui é feijão, isso é fácil. Agora, o cerrado é um gradiente, assim, que você não consegue desenhar um polígono ali e falar, esse pedaço aqui é um fragmento. Então, assim, eu imagino que a parte de restauração também deva ser algo bastante complexo, assim, de você tentar, né, entender, e ela não funciona da mesma maneira que funcionaria uma restauração florestal estricto senso. Nossa, Fernanda, adorei que você tocou nesses assuntos. Esse mosaico, ele enlouquece o pessoal do mapeamento. E como enlouquece o pessoal do mapeamento, os mapas disponíveis são muito ruins em geral. Eu já tentei interagir com vários grupos que trabalham com mapeamento, eu levo as inquietações do ecólogo do campo para os especialistas em mapeamento e eu vivo pedindo para eles encontrarem uma solução para você, como é que você diferencia um campo natural de um campo degradado, de uma pastagem e às vezes até de algum tipo de agricultura. É uma missão quase impossível. Eu tenho interagido com pessoas que estão buscando essa saída, tem uma menina que está fazendo uns mapas com a ajuda da gente, a gente tira coordenadas das coisas no campo, diz para ela isso é uma vereda, isso é um campo seco, isso é um pasto abandonado e ela vai tentando treinar a máquina e treinar o olhar dela para conseguir diferenciar essas coisas. Isso é crucial tanto para a restauração que você falou quanto para a conservação. Se você não tem mapa de onde estão os campos naturais, como é que você vai fazer lei para regulamentar o que vai acontecer com ele? São Paulo tem uma lei do Cerrado, só que a lei do Cerrado de São Paulo diz que quando você for instalar um empreendimento numa área que é campo, você quer fazer uma plantação, você quer fazer um loteamento, você precisa de licença do órgão licenciador, mas você não tem obrigação de repor, não tem que fazer compensação, só tem que fazer compensação se tiver árvore, campo não, entendeu? Então, isso é muito injusto e se você não tiver esses campos mapeados, como é que você vai cuidar deles? E não é fácil, outro dia eu saí daqui e fui para o Vale do Paraíba porque tinha um mapa dizendo que tinha lá umas 5, 6 manchas grandes de campo natural, cheguei lá, era capim gordura e braquiária. Então, eu achava que ao diferenciar um passo de braquiária de um campo natural, estava fácil e estava resolvido, só que o capim gordura, ele coloca na imagem exatamente a mesma coloração dos campos naturais e complica tudo. Então, não é uma tarefa fácil e ainda não tem solução. Agora, em relação à restauração, Fernando, nós estamos numa luta no planeta inteiro, primeiro, para evitar uma coisa que a gente chama de afforestation, que é plantar árvores, plantar florestas onde elas nunca existiram. Então, campos naturais sendo substituídos por plantações florestais no planeta inteiro, por causa do carbono, é o carbono, é o carbono. Só que existe um trade-off entre carbono e água e quando você fala de regiões de clima estacional e quase todas as savanas do mundo, você está falando de regiões que têm um déficit hídrico acentuado. Na África e na Austrália, os rios secam na estação seco. No Brasil, não. Felizmente, porque nós temos o abençoado cerrado que tem uma ecologia muito particular que garante rios perenes. Mas, nas outras savanas, os rios secam. Então, a falta de água é extremamente grave e a hora que você planta floresta numa região de clima estacional, quem vai usar essa água é a floresta que você plantou. Ela intercepta 20, 30% da água da chuva que nem chega no solo, diferente dos campos que toda chuva chega no solo e ela usa a água para ela sobreviver e crescer. Então, ela tira a água do solo. Então, o que vai sobrar para recarregar as nascentes é muito menos quando você tem uma floresta do que quando você tem um campo ou um cerrado. E isso é muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Então, quando você planta floresta, planta muda de árvore, achando que você está fazendo restauração no cerrado, a chance de você estar fazendo um grande erro é muito grande. E a gente vê isso no Brasil inteiro. É, porque eu vejo assim, a aspirina da conservação hoje é vamos restaurar, vamos fazer corredores para fauna e tudo ficará bem. É, e outra coisa, né, a história do corredor. Corredor para quem? Então, se você tem pasto com planta de... Se você tem pastos... Eu andei no Mato Grosso do Sul recentemente, eu visitei 400 fazendas no Mato Grosso do Sul. E o que que eu vi? Os pastos são savanas. Os pastos têm estrutura de savana, têm uma altíssima biodiversidade de plantas, inclusive, e a fauna não percebe a diferença entre um pasto desse e uma savana natural. E o Cerrado se fez o senso que existia. A maior parte da fauna, a não ser a fauna do solo, que tem alguma influência da diferença da braquiária para os capins nativos. Então, os pastos de Cerrado no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são hábitas para a maior parte da fauna e para a maior parte das plantas, inclusive. Então, quando você fala corredor no Cerrado, então, esse tipo de hábita florestal, ele não é hábita para boa parte da fauna do Cerrado. Então, precisa pensar, né? Para pensar o que é restaurar. Nós estamos restaurando campo, plantando capim nativo. Se as árvores vierem depois, que venham, né? Se a gente puder manejar para que não venham muitas árvores e manter a sabana como sabana, ótimo. É, porque não é receita de bolo, né, Giselda? Não é. Não pode ser. Não pode ser e não é fácil. Então, o que eu digo sempre nas minhas palestras, Fernando, é assim, é tão difícil restaurar o Cerrado depois que ele perdeu as suas estruturas subterrâneas que podem rebrotar e que num pasto ficam rebrotando continuamente, num pasto extensivo de baixa tecnologia, porque os pastos já existem com pastos no Planalto Central, na Bahia, ali, onde eles conseguiram arrancar tudo. É os pastos intensificados que o pessoal fala, né? É onde você tira tudo que sobrou da biodiversidade do Cerrado só sobra a braquiária. Então, esses pastos, a soja, depois que você faz esse tipo de uso da terra e quer restaurar o Cerrado, você não vai conseguir. Você mudou a química do solo, você botou fertilizante, calcário, você mexeu na estrutura do solo, você destruiu a vida do solo. Não dá para trazer isso de volta. Então, assim, nós temos ainda, acho que no mínimo uns 50 milhões de hectares de Cerrado que podem ser desmatados dentro da lei, porque a lei permite que você preserve a sua APP e sua reserva legal e abra o resto. Então, é muito mais inteligente, a meu ver, você averbar a sua reserva legal. Você tem uma fazenda de soja, você tem que ter os 20%, averba numa fazenda vizinha que ainda tem Cerrado Nativo e protege sua APP, averba sua reserva legal na fazenda vizinha para que não seja desmatada aquela área da fazenda. Então, para mim, isso é muito mais sensato do ponto de vista da conservação do Cerrado do que ficar teimando em querer restaurar um Cerrado fazendo semeadura de árvore, muitas vezes, ou plantio de muda de árvore, que não vai virar um Cerrado nunca. Fantástico. Giselda, você tem algum encaminhamento, alguma mensagem para a galera que está começando? Fernando, eu tenho, acho que eu tenho sim, sabe? Eu tenho mensagem para quem não começou ainda, sabe? Eu acho que você encontrar o trabalho que você gosta, que te dá prazer, é crucial para toda a sua vida. Eu acho que quem gosta do trabalho, quem gosta de trabalhar, é muito, mas muito mais feliz do que as outras pessoas. Imagina você ter prazer no que você faz o dia inteiro. Então, você tem que descobrir do que é que você gosta. Se você gosta dessa coisa que nós fazemos aí, da ecologia, da conservação, da ciência, né? Beleza, vai em frente. Agora, se você gosta dessas coisas, duvide sempre. duvide do que você ouviu, duvide do que está nos livros, duvide do que está na mídia e duvide de você mesmo. Não tenha certezas, porque as certezas matam o cientista. Você não se renova, se você não admite que errou, pra você poder dizer existe uma outra solução melhor, você não evolui. E eu devo te dizer, Fernanda, tem gente que pergunta como é que eu tenho tanta ideia? Meus alunos já sabem que quando eu acordo muito cedo e já mando uma mensagem dizendo, tive uma ideia, lá vem coisa, né? Você só consegue ser original e trazer realmente um avanço pra ciência se você olhar pro mundo real e se tratando de ecologia. É o ecossistema que vai te ensinar. É o ecossistema que vai te mostrar as perguntas que ainda estão sem resposta. Não vai ser copiando um artigo que acabou de sair na science que você vai fazer um doutorado super legal. Não é. Não dê tanto valor pra estatística, a estatística deve estar a teu serviço, não acredite em tudo que ela te diz. Então eu acho que duvidar é um ponto de partida pra você crescer. Agora saiba do que você tá duvidando, né? Então, uma opinião não pode nunca valer tanto quanto evidência científica, né? E saiba que você só vai ser ouvido quando você tiver construído a sua reputação. E pra isso você vai ter que fazer palestra, publicar, defender seu mestrado, seu doutorado. É uma trajetória inevitável e eu acho necessária porque não fosse essas avaliações a gente não saberia diferenciar um bom cientista de um cara que só conta vantagem e afirma as coisas e sai vendendo dogmas por aí e muita gente acredita e leva a grandes erros. Então é preciso construir reputação fazendo aquilo que você gosta e duvidando sempre do que já tá feito. Mas sempre buscando crescer. Acho que essa mensagem é o que eu passaria agora. Eu só posso te agradecer enormemente, Giselda. O pessoal às vezes fica questionando. É lógico que a gente tem um bias pra mamífero. E o pessoal fica vocês não chamam ninguém que trabalha com planta e poxa é fantástico né Giselda ouvir de você a sua história a sua jornada e assim essa pessoa maravilhosa que você é e eu espero que você goste aí do resultado e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar saber mais sobre a sua jornada e sobre essas contribuições tão bacanas que você traz pra conservação e pra ciência no Brasil. Obrigada Fernando pela oportunidade eu acho que eu gosto demais de compartilhar essa história e a minha experiência porque eu acho que isso ajuda a disseminar conhecimento ajuda a abrir a cabeça das pessoas ajuda a arrumar mais inimigos também mas isso faz parte e eu acho que é isso aí mesmo então eu agradeço a oportunidade adorei a conversa e vamos ver tomara que seja útil. Sensacional! Carvalho!